Veja nesta edição, como cuidar bem da saúde no período chuvoso. O FPA divulga a lista dos aprovados no processo seletivo 2014. Reunião em Belém discute preço do pescado. Inscrições para aulas de musicalização no Parque do Utinga estão abertas. Barco da Agência da Caixa para a Ilha do Marajó é inaugurado. O bate-papo musical com a cantora paraense Ivar Rote. E uma entrevista especial sobre o movimento República de Emaús. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição de hoje começa falando sobre como se prevenir das doenças que são muito comuns neste período chuvoso. Está cada vez mais frequente a chuva na cidade de Belém. E com ela surgem também doenças como viroses e dengue. Saiba como cuidar da sua saúde neste período na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Em Belém, o tempo tem mudado com frequência. Sol e chuva têm sido constantes. As mudanças de temperatura e as fortes chuvas trazem consigo algumas doenças comuns neste período e que merecem atenção. Todas aquelas doenças que aumentam a sua incidência durante o período chuvoso. Dengue, as gripes, as viroses de uma forma geral, infecções de vias aéreas. As doenças respiratórias podem ser consequências de resfriados comuns. Por isso, é sempre importante ter cuidado. E caso os sintomas apareçam, procurar um especialista. Dengue, a doença, febre, coriza, espirros, tosses. Pode ser tosse seca, tosse produtiva quando tem algum muco, catarro. Dengue também, ela cursa com quadro de febre, dor de cabeça, mal-estar geral. Porque ela também se enquadra no quadro de virose. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas sentindo esses sintomas devem procurar ajuda médica para que se houver alguma complicação nesse meio tempo de doença, a gente possa intervir e não tenha nenhuma sequela. As doenças atingem todas as pessoas, mas a população mais vulnerável é composta por crianças, idosos e gestantes. Principalmente aquelas que estão mais suscetíveis, que o organismo se torna mais fraco, seu sistema imunológico. Para evitar essas doenças, ou mesmo melhorar o tempo de recuperação, é necessário respeitar o tempo de descanso do corpo, alimentar-se bem, evitar o estresse e, principalmente, beber bastante líquido. Você evitar lugares fechados, aglomerados, com muitas pessoas, porque essas pessoas podem estar contaminadas. E o contato é feito de pessoa a pessoa, é via aérea superior. Então, eles estão no ar, os micro-organismos. Então, ele pode passar de uma pessoa para outra. Lavar as mãos também é muito importante, porque se você tosse, se você espirra, esses micro-organismos ficam na sua mão e se você tocar um objeto ou outra pessoa, você vai contaminá-lo. E as fortes chuvas que caíram no final da tarde de ontem em Belém causaram muitos transtornos. Várias ruas da capital ficaram alagadas. Os bairros do Marco e da Cremação foram os mais prejudicados. O canal da José Leal Martins ficou praticamente no mesmo nível da rua. Para muitos, a única alternativa foi enfrentar a água. Em Ananindeu, uma forte ventania assustou os moradores do bairro do Coqueiro. Os ventos arrastaram carros, derrubaram árvores e destelharam casas. Um micro-ônibus com passageiros deslizou na pista e colidiu com uma árvore. Em Parauapebas, o tempo fica nublado o dia todo. A temperatura mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 33 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o tempo fica nublado pela manhã com poucas nuvens durante a tarde. A mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. Em Santana, no Amapá, o dia ficará nublado e com possibilidades de chuva durante a tarde. A mínima é de 24 e a máxima chega a 29 graus. Vamos falar de educação. A lista com os aprovados do processo seletivo 2014 da UFPA foi divulgada nesta manhã. Muita festa e alegria marcaram o anúncio dos novos universitários. A repórter Carolina Guimarães acompanhou a emoção dos calouros. Este ano, as 7.752 vagas da UFPA foram divididas em três processos seletivos, além de 1.019 vagas ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada e das 5.627 vagas ofertadas pelo processo seletivo 2014, com 157 vagas para pessoas com deficiência e outras 949 oportunidades de ingresso, foram ofertadas para estudantes de origem quilombola, indígena ou de populações tradicionais para cursos específicos. Os manés que magnífico reitor da Federal e prossegue com Beatriz Coelho Gim. A tradicional leitura do listão pelas rádios começou por volta das 10 horas. Às 10h30, os nomes dos aprovados ficaram disponíveis a todos os alunos que aguardavam na Universidade Federal. Ao ver o nome no listão, não tinha como conter a alegria e faltavam até as palavras. Eu estou muito, muito feliz, eu não sei o que falar, eu estou muito nervoso. A gente não consegue explicar, é emoção demais, cara. Toda essa espera vale a pena no final e toda a nossa caminhada vale a pena. Aos pais, o agradecimento a Deus e a sensação de mais um dever cumprido. Meu Deus, eu consegui, nós conseguimos, meu Deus. Obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, obrigada, obrigada. Parabéns aos calouros. E os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo Sisu devem fazer sua matrícula a partir de hoje e na próxima segunda e terça-feira. Foram ofertadas mais de 171 mil vagas em 4.723 cursos de graduação de 115 instituições do país. Segundo o MEC, o Sisu teve 2.559.987 candidatos inscritos. Esse número representa um aumento de 31% em relação à edição do primeiro semestre de 2013. E ainda falando em educação, termina hoje o prazo para as inscrições no ProUni. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Nesta primeira edição do ano, são ofertadas mais de 131 mil bolsas integrais e quase 60 mil parciais. Os cursos com maior oferta de vagas são administração, pedagogia, direito e ciências contábeis. A primeira chamada dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 20 de janeiro e a segunda no dia 3 de fevereiro. Neste ano, a Semana Santa acontecerá no mês de abril, mas desde já representantes do setor da pesca se preocupam em organizar ações para garantir que não falte peixe na mesa dos paraenses neste período. Ontem, Giese, CEPAC e SECOM se reuniram em Belém. Durante a reunião, a principal preocupação era encontrar maneiras de reduzir o preço do pescado no Pará. Em 2013, o preço do quilo aumentou entre 10% e 40%. As maiores altas são registradas no período da Semana Santa. São valores religiosos, a questão da abstinência de carne no período da Semana Santa. Tem grande peso, não é o único, a gente vê aqui nos estudos, não é o único, mas tem grande peso. Mesmo que já tenha havido desde Donzico uma flexibilização na questão do consumo do peixe, mas isso é culturalmente muito forte, é algo que impacta fortemente. Além do preço, os técnicos tentam garantir o abastecimento nas feiras da região metropolitana de Belém, visto que o Pará ultrapassou Santa Catarina na produção de peixe nacional. Em 2013, o Pará liderou a produção brasileira de pescado. Foram mais de 728 milhões de toneladas, sendo 92% delas vindo de produtores artesanais de peixe. São esses pescadores artesanais que definem o valor do pescado. Nós queremos garantir o abastecimento, que a população tenha acesso a um preço justo. Por isso nós estamos antecipando esse debate com a Secretaria de Pesca do Estado, de EESE. Vamos convidar outras entidades também, a cadeia produtiva toda que participa diretamente, para pelo menos minimizar, porque a perspectiva de aumento generalizado do pescado a partir de agora, janeiro, fevereiro e março, é muito grande, porque isso acontece anualmente. Então nós temos que tomar algumas medidas para interferir nisso, apesar de nós estarmos em um mercado livre, não tem tabelamento no Brasil hoje, no cenário econômico, mas o Estado, como a Prefeitura, intervém de forma a, pelo menos, minimizar esses impactos inflacionários. Esta é apenas a primeira reunião. Até o mês de março, os técnicos se reunirão com pescadores, balanceiros e representantes de prefeituras para definir as ações. Será inaugurada hoje em Belém a primeira capela do Movimento de Emaús, uma organização não governamental que atende crianças e adolescentes de Belém há 42 anos. A construção da capela foi uma iniciativa do padre Bruno Sec, fundador da comunidade. E a repórter Patrícia Nascimento está justamente com o padre Bruno para conversar sobre a inauguração da capela e o trabalho e os projetos do Movimento de Emaús. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. A gente sempre lembra que você aí de casa pode participar das nossas entrevistas pelo 4006-9211. A gente conversa aqui com o fundador do Movimento República de Emaús, o padre Bruno Sec, sobre essa nova fase, não é, padre Bruno, que o movimento está vivendo a partir de agora? Ainda bem. Ao longo desses 42 anos, várias fases foram vividas. Na verdade, essa não é a primeira capela, na verdade é a segunda, porque no início do movimento lá na Padre Eutíquio, lá próximo da Pinagés, nós tínhamos uma capelinha também redonda, coberta de palha, bem simples, de madeira. Depois as coisas foram evoluindo, fomos saindo inclusive da área da Padre Eutíquio e agora a maior parte das atividades é concentrada no Bengui, na cidade de Emaús. E não podíamos deixar de resgatar tudo aquilo que na origem animou, estimulou esse grupo de jovens a fazer um trabalho com meninos e meninas em situação de rua, animado justamente pela fé, como expressão concreta de uma fé encarnada na realidade. Então, essa capelinha, que nós vamos chamar mais de oratório do que de capela, vai ser um espaço para todos aqueles que trabalham diariamente ou que simpatizam com o movimento, poderem ter o seu espaço de oração, de meditação, de reflexão, de encontros, mais de espiritualidade, de uma espiritualidade bem encarnada mesmo na realidade da criança e do adolescente. Então, hoje vai ser a primeira celebração, né? A celebração de caráter mais católico, digamos assim, a missa mesmo. É muito embora nos próximos dias nós vamos ter também celebrações mais interreligiosas, porque tem várias pessoas, muitas pessoas que são também de outras denominações, que trabalham e contribuem e vivem um pouco o espírito do movimento de Emaús. Então, é uma alegria muito grande, porque é um momento que já foi pensado, esperado, também sofrido em certos momentos, né? E que vai completar essa dimensão toda, essa mística, esse carisma, que é o carisma do movimento de Emaús. Vai ser também um estímulo para a fraternidade de Emaús. Tudo é centrado na questão da partilha, da solidariedade, uma solidariedade que transforme e uma solidariedade concretizada através de projetos, de programas, de inserções e de respostas a partir dos desafios que hoje a situação da criança e do adolescente apresentam na nossa cidade. Agora, as pessoas conhecem muito o movimento de Emaús por conta da grande coleta que é realizada já há bastante tempo, né, Padre Bruno? Mas o movimento já tem mais de 42 anos e já realizou uma série de outros trabalhos em muitas frentes da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história. Na verdade, hoje o movimento atua em três grandes frentes de ação voltadas aos direitos das crianças e dos adolescentes, que interagem também entre si. Na origem foi um trabalho de promoção e de resgate do menino e menina em situação de rua, trabalhador de rua, morador de rua, e foi a República do Pequeno Vendedor. Depois surge o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que atua na defesa jurídico-social todas as vezes que esses direitos são lesados, são ofendidos. Hoje também atua na defesa e na proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e também no combate ao tráfico humano, principalmente no que diz respeito a meninos e meninas que sofrem. E esse, por sinal, é o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, que vem bater bem com todo esse programa que o movimento tem voltado a essa questão do tráfico humano. É o Centro de Defesa. E, finalmente, a cidade de Emmaus, que hoje se volta especificamente para a profissionalização, o mundo do trabalho, os jovens que se inserem no mundo do trabalho como cidadãos. E aí tem uma série de atividades, tanto na área da informática, nos cursos profissionalizantes, inserção no mundo do trabalho através do programa Adolescente Aprendiz. E, finalmente, a campanha de Emmaus, que é um instrumento de sensibilização da comunidade de uma forma mais ampla sobre a realidade da criança e do adolescente. E depois tem também os trabalhos voltados mais para a autossustentação, para a sustentabilidade do movimento de Emmaus, porque, realmente, por conta de toda esta abrangência que ele tem, sobreviver financeiramente é um desafio muito grande e sempre presente. E uma dor de cabeça também para aqueles que hoje estão na direção, porque eu não estou mais na direção do movimento. Eu pedia ao senhor arcebispo que, me liberando da função de paroco da paróquia São Domingos de Guzmão, na Terra Firme, pela qual eu tenho um carinho, assim, visceral, me liberasse para eu poder voltar morando no movimento de Emmaus e garantindo toda essa parte mesmo do resgate da espiritualidade, do resgate da mística, do resgate daquilo que é o fundamento, realmente, do trabalho do movimento de Emmaus, que não tem um vínculo orgânico com a Igreja Católica, mas, evidentemente, a alma dele é toda ela centrada no Evangelho. Tá certo, Padre Bruna, a gente continua conversando no próximo bloco. Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, há uma redução no preço da tarifa de ligações de telefones fixos para móveis. Os valores variam entre 8% e 18%. Além da redução da tarifa do telefone fixo, o custo de tarifas locais, DDD e DDI, estão caindo nos últimos anos e as grandes operadoras estão inovando com a tecnologia IP. A telefonia IP transmite comunicação por voz através de uma rede que usa o protocolo da internet e oferece serviços como ramal no celular, gravação de chamada, tarifador, pesquisa de satisfação e ligações de forma ilimitada. O cliente que contrata o serviço de telefonia IP pode fazer ligações de fixo local e ligações para celular no Brasil com preços menores. 800 mototaxistas de Belém foram regularizados e já podem fazer o transporte de passageiros na capital paraense. A autorização foi assinada ontem pelo prefeito Zinaldo Coutinho. Outros 1.200 profissionais devem ser regularizados no decorrer deste ano. Para conseguir autorização é preciso que a moto seja de 125 ou 150 cilindradas, da cor branca e com todos os equipamentos de segurança. O motorista também precisa ter uniforme e crachá. E você acompanha ainda nesta edição. Inscrições para aulas de musicalização no Parque do Uting estão abertas. Parco da Agência da Caixa para a Ilha do Marajó inaugurado. O bate-papo musical com a cantora paraense Iva Rote. E voltaremos a falar sobre o movimento República de Emaús. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com notícias da CNBB. Começa na próxima segunda-feira em Aparecida, São Paulo, o segundo Seminário Nacional sobre a Formação Presbiteral. O objetivo é avaliar o processo formativo dos futuros sacerdotes e oferecer orientações aos seminários e aos seus formadores. São esperados reitores de seminários, diretores de institutos, professores e psicólogos que atuam na formação de presbíteros. Já estão inscritos mais de 230 participantes de diversas partes do Brasil. O seminário é organizado pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada e a organização dos seminários e institutos filósofo-teológicos do Brasil. Atualmente, o Brasil possui 5.658 seminaristas diocesanos em formação em diferentes etapas, como propedeutico, filosofia e teologia. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento que está conversando com o Padre Bruno Secchi, fundador do movimento República de Emmaus. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. Agora a gente começa a conversar com o Padre Bruno novamente sobre essa nova experiência que vai ser morar. O senhor está deixando a paróquia, Padre Bruno, e vai passar a residir no movimento. Como é que vai ser essa experiência? Uma experiência nova, não tenho dúvida, mas vai ser uma experiência muito bonita, porque é um pouco o meu sonho esse, né? Já estou com uma idade um pouco mais, um pouco avançada, né? Vou completar esse ano 75. Então, esses últimos anos, eu quero realmente dedicar ao movimento de Emmaus, à causa da criança e do adolescente, também continuando, contribuindo com as questões mais das pastorais sociais da arquidiocese e morando lá mesmo. Inicialmente, estou morando só eu mesmo, mas na perspectiva é de criar uma comunidade, uma fraternidade lá dentro, numa casa que nós temos, uma casa pequena, simples, mas bonita, no meio de muito verde, em frente à Capelinha, em frente ao Oratório de Emmaus, um lugar muito agradável, como é realmente o espaço da cidade de Emmaus, é um espaço, assim, muito bonito, e até seria interessante que as pessoas pudessem chegar lá e conhecer, porque realmente é inspirador, esse espaço, lá na Rua Yamada, número 17, no bairro do Bengui. Então, vai ser uma experiência nova, vai ser uma experiência bonita, que vai preencher um pouco um vazio ainda, a ser preenchido dentro da minha experiência de vida. Esperamos que esses últimos anos aos quais o senhor se referiu sejam ainda muitos anos, né? Agora... Os que Deus permitir, eu pretendo vivê-los intensamente. Agora essa inauguração... Nada de entrar de... Como é... De férias, ou então de... Agora estou... Aposentado, descansado. Nada de aposentadoria. Agora essa inauguração que vai acontecer hoje, ela é uma inauguração que vai contar com a participação das pessoas que trabalham no movimento, outras pessoas também podem participar. Sem dúvida nenhuma, outras pessoas podem participar. E seria desejável. Muito embora é pensado para o pessoal que hoje está inserido no movimento para resgatar toda uma relação de fraternidade, enfim, ir no âmago e na essência daquilo que é o trabalho que não é apenas... Que não é um trabalho de... Apenas social, mas é um trabalho social como expressão de... Expressão de fé. Então, não somos meros ativistas. Muito embora o movimento não seja marcadamente, institucionalmente católico, todo ele é inspirado no Evangelho, na passagem de Emmaus, a partia do pão que faz com que os discípulos reconhecessem a presença de Jesus no meio deles, aberto às diversas denominações. Enfim, hoje tem um pouco esse caráter. Depois nós vamos fazer encontros também com o pessoal do próprio bairro, junto com a paróquia Nossa Senhora, Nossa Senhora Rainha da Paz, né? Enfim, vai haver momentos. Vai estar um espaço também aberto para grupos que queiram fazer retiro. Vai ser bonito, vai ser... Eu estou muito animado. Agora para 2014, tem novos projetos. A grande coleta de Emmaus vai acontecer? Existem mudanças? Vai acontecer a grande coleta de Emmaus. E vamos nos empenhar, inclusive, na campanha da fraternidade deste ano, que tem muito a ver com um dos grandes desafios para os quais Emmaus quer contribuir, o tráfico humano e consolidar ainda mais aquilo que está se fazendo há 42 anos, sem parar. E não vamos parar. O Emmaus não somente não morre, não vai morrer porque é a expressão, eu acho, acredito profundamente, que é a expressão de um Deus que está conosco, de um Deus Emmanuel que caminha conosco e mesmo nos momentos mais difíceis, ele jamais nos abandonou. E estamos de cabeça erguida, continuando, apesar de muitas dificuldades e de muitos desafios que se apresentam. Está certo. Muito obrigada, Padre Bruno, pela sua participação aqui. Eu te agradeço dessa oportunidade. Todos estão convidados a conhecer lá e também, se quiserem, se associarem lá como sócios solidários do movimento de Emmaus. Está certo. Muito obrigado. A gente lembra que você que está em casa pode sempre participar do Nazaré Notícias, sugerindo temas para as nossas entrevistas. Você liga para o 4006-9211. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. O Emopa realiza uma campanha móvel em Belém para aumentar o número de doações durante o mês de janeiro. Segundo o Emocentro, as doações diminuem no período chuvoso. Na última semana, foi registrada uma redução de 76%. A unidade móvel do Emopa deve visitar vários bairros durante a próxima quinzena. Amanhã, a unidade móvel ficará em frente ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na Avenida Doutor Freitas, com Almirante Barroso. E nos dias 22 e 23 de janeiro, o ônibus estará em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Presidente Vargas. Mais informações pelo telefone 0800 280 81 118. E o Parque Estadual do Utinga já começou a programação do ano para atender o público. Neste mês, está com inscrições abertas para as aulas de musicalização. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. O Parque do Utinga abre os portões de 8 às 16 horas, sendo que para as caminhadas e corridas matinais, ele abre os portões às 6 horas da manhã. Para os passeios pelas trilhas, tem que ser agendado previamente junto à direção do parque, que além das atividades diárias, realiza também cursos e oficinas. De janeiro até junho deste ano, haverá uma oficina de musicalização. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até esta segunda-feira, dia 20 de janeiro. Para mais informações, basta acessar o endereço visita a parque do Utinga.blogspot.com. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Vamos falar do trânsito na capital paraense. O trecho da Avenida Dalva, entre as avenidas Pedro Alves Cabral e Amirante Barroso, terá o sentido inverso a partir de hoje. A ação está sendo coordenada pelos agentes da CEMOB. Apenas neste trecho da Avenida Dalva, o fluxo de veículos da Avenida Almirante Barroso será direcionado à Avenida Pedro Alves Cabral. O restante da avenida continua funcionando em mão dupla. Com a mudança, um semáforo da Pedro Alves Cabral com a Avenida Dalva foi suprimido. O arquipélago do Marajó receberá serviços da Caixa Econômica Federal em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará e a Secretaria das Políticas para as Mulheres. Ontem foi inaugurada da Agência Barco Ilha do Marajó. Confira. Na solenidade, estiveram presentes autoridades como o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado e a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O evento marcou a inauguração da Agência Barco Ilha do Marajó. O barco vai funcionar como uma agência normal. Ele tem todos os produtos, os produtos bancários da Caixa, que é um banco como qualquer outro, tem todos os produtos de banco, mas também terá, e isso é muito importante para a comunidade da Ilha do Marajó, todas as produtos da nossa política pública. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o FGTS, o PIS, o Seguro Desemprego, enfim, tudo aquilo que a Caixa opera funcionará nessa agência como uma agência de rua qualquer. O barco fará uma viagem por mês partindo sempre da cidade de Belém. Ficará cerca de dois dias em cada localidade. Além do atendimento feito pela Caixa Econômica Federal, a população também receberá outros serviços prestados por meios de parcerias. O Tribunal de Justiça, o Ministério da Saúde e o Ministério de Promoção das Mulheres são os nossos parceiros iniciais. Eles vão levar as suas políticas de uma maneira própria, mas vão utilizar o espaço da Caixa porque essa é uma oportunidade única de chegar a essas populações ribeirinhas. Acredito que os serviços serão ampliados. E digo isso porque a agência da Caixa Econômica está com a intenção de desenvolver trabalhos na área ambiental. E nós vamos nos engajar a isso. E não só isso, também de esclarecimentos em relação à violência de gênero. A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República implementará no arquipélago o projeto Mulher Viver Sem Violência, que busca o enfrentamento à violência de gênero. É um outro serviço que também nós, através do Judiciário, poderemos esclarecer às mulheres da área ribeirinha quais são os seus direitos e como buscar esses direitos. Porque é muito difícil para essas mulheres que estão isoladas não só buscarem o direito, mas principalmente entenderem que eles lhes serão garantidos. No ano passado, o município de Melgaço, no Marajó, registrou o menor índice de desenvolvimento humano do país e receberá uma atenção especial. É um município que precisa da nossa atenção. À época, nós fazíamos, inclusive, juros itinerantes. Nem sempre é possível se ter representação do Poder Judiciário em Melgaço. Então, é importante esse tipo de serviço para que possamos chegar a Melgaço com o juiz e que essa população tenha uma semana, 15 dias, 20 dias, esse magistrado fazendo atendimento e prestando a jurisdição. Hoje é sexta-feira. Acompanhe agora as dicas culturais para o final de semana. Começa hoje e segue até o dia 23 a apresentação da websérie A Solteirona no Cine Olímpia. A comédia romântica foi vencedora da Bolsa de Experimentação Artística do IAP e mostra de forma cômica a vida de vários personagens reconhecidamente paraenses. As sessões começam sempre às 18h30 com a entrada franca. Começa neste domingo a terceira edição da Feira do Vinil na Estação das Docas. A feira reunirá o acervo do jornalista Edgar Proença e nesse ano serão disponibilizados mais de mil títulos entre bandas nacionais e internacionais. A entrada é franca. Em comemoração ao aniversário de 30 anos da profissão da artista paraense Elza Lima, a exposição A Deriva seguirá até o dia 8 de fevereiro aberta para o público no Espaço Cultural da Casa das Onze Janelas. As imagens foram captadas pela artista durante uma viagem de barco iniciada em Santarém que percorreu os rios Amazonas Trombetas e Nhamondá. São mais de 20 anos de carreira. Depois do CD Aparecida a cantora paraense Ivar Rote trabalha em um novo projeto ela é nossa convidada no bate-papo musical de hoje. Acompanhe. Já são três CDs lançados e o novo projeto conta com um documentário. Não é isso, Iva? Conta um pouco para a gente desse novo projeto que é o Dançará e essa produção desse documentário. Isso mesmo, Patrícia. A gente está com muita alegria com um projeto aprovado na Lei CMA em etapa de captação para fazer um documentário que conta um pouquinho da história da música do Pará em especial a música do Pará que recebe influência do Caribe que é uma das coisas que torna a nossa música paraense bem diferente da música de todos os outros lugares do Brasil. Então, a ideia do documentário é a gente conseguir percorrer e por isso o nome Em Busca do Dançará. Dançará significa tempo e lugar de festa e a gente vai atrás desses lugares de festa para conseguir falar um pouquinho como é que a lambada em especial a lambada mas também o brega também o carimbó e com certeza também a guitarrada nosso gênero instrumental genuinamente paraense recebem essa influência caribenha e de que forma isso aconteceu. a nossa ideia é fazer um percurso e ir para Marapanim ver como isso aconteceu ou não por lá ou se foi já em Belém com o Pinduca na história da música paraense percorrer a periferia de Belém nos dançarás do brega. Como é que está o processo de produção disso? O que vocês estão fazendo nesse momento? É um momento muito intenso agora porque além do documentário em si de todos esses preparativos de toda essa corrida mesmo de conseguir patrocínio para conseguir realizar o que a gente está buscando é também um momento já de muita criação e um momento na verdade de organizar fazer toda essa pré-produção da melhor maneira possível com o que já pode ser feito desde já. E aí além do documentário propriamente dito a gente já está também e é muito legal poder falar isso aqui com vocês que isso é uma novidade porque é bem recente a gente também está com um circuito de shows em Belém aprovado pela Tó Teixeira então a gente está em fase de captação também para esse circuito para já dar continuidade porque no ano passado eu fiz alguns shows dançarás inclusive alguns bons shows dançarás aqui no Sesc tocando nesse piano com uma banda muito boa então já deu para sentir esse gostinho de toda a força que tem a música do Pará e inclusive poder ouvir essas influências sonoras do Caribe nela é muito bacana e já estar nessa etapa de uma pesquisa já de um tempo e que precisa continuar a nossa ideia é conseguir dinheiro para começar em abril a gente correr atrás para já poder começar o circuito de shows em abril a nossa intenção é essa se a gente já consegue patrocínio logo em abril a gente já está aqui nas estradas da cidade fazendo esse show acontecer já com convidados porque a ideia do circuito de shows é envolver sob essa temática da influência da música caribenha na nossa cultura envolver as várias manifestações artísticas ou seja além de artistas do quilate por exemplo de Dononete que já me deu um carimbó para gravar um carimbó dela para gravar no dançará também trazer outras manifestações como por exemplo é o caso do trabalho da companhia experimental de dança Valdete Brito no qual eu muito gratamente estou participando inclusive por conta do dançará então no meu show teve então o oposto a participação do Diego que é dançarino da companhia dela dançando comigo no meu show fazer essa troca também significa poder compartilhar culturas então a gente está muito feliz com esse grande trânsito de possibilidades muito obrigada Iva pela sua entrevista muito sucesso no seu trabalho obrigada Patrícia eu que agradeço a TV Nazaré graças a TV Nazaré eu tenho podido contar histórias de como é que a gente está desenvolvendo esse projeto fico muito feliz da gente se encontrar de novo aqui Nazaré Notícias fica por aqui se você quiser rever as matérias que foram exibidas no jornal de hoje você pode acessar a nossa página no Facebook ou o Portal Nazaré tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira sereia sereia dos teus sonhos sereia 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 dos teus sonhos sereia quando eu tiver um cabelão pra balançar quando eu tiver um cabelão pra balançar ai que moça bonita ai que moça bonita ai que moça bonita ai que moça bonita ai que eu serei a sereia a rainha